Oi pessoal, sem muitas novidades pelo jardim daqui, a única novidade por enquanto são essa bananeira de jardim. Eu sempre quis uma muda de bananeira de jardim e meu pai ganhou os rizomas, que são as gengibres da bananeira do jardim. Ela está aqui acho que há um mês já e já deu essas folhas aqui, olha que bonitinha que ela já está. Essa daqui é a menorzinha dela, que também já está com as folhas aqui já apareceram depois de um mês. Essa daqui gente é o rizoma, a batatinha dela e obviamente elas estão em vasos pequenos. Olha aqui o rizoma da outra exposto. Elas estão em vasos pequenos, só que daí a gente vai ficar de trocar mais em outro lugar. A gente, por enquanto, vai deixar aqui ainda para não ter que levar. Essa planta aqui eu também ganhei uma muda, olha o tamanho que ela está. O vaso dela também tem que ser maior. Ela tinha um médio acho que eu tinha umas cinco folhas. Olha agora o tamanho que ela está. Tem umas folhas novas saindo aqui. Meu calagem está ficando feio, está morrendo. Eu acho que é a hora dele sumir, né? Diz que ele morre e depois volta novamente. Esse daqui é um morro que eu trouxe também recentemente. Ele está amarrado aqui nesse tronco. Ele é um cactáceo, né? Um cacto macarrão. Isso aqui tem bastante por aqui, mas eu não tinha nenhum. Aí a minha vizinha deu esse daqui para mim. A gente comprou uma terra na casa de ração, gente, que veio provavelmente sementinhas e ervas daninhas de outros lugares. E vira e mexe eu tenho que tirar das suculentas essas tiriricas, essas ervas daninhas daqui. Principalmente essa brilhantina. O nome dessa florzinha aqui, dessa planta, é brilhantina. Eu acho que, se não me engano, ela também é uma suculenta. Você vai ter até trevo. A grande vantagem é que suculenta a gente não molha sempre, então elas acabam morrendo. Mas esteticamente fica feio, né? E eu não vou trocar de terra mais, que eu vou esperar um pouco. E depois eu consigo... Como é que chama? Ah, esqueci o nome. A terra perfeita para suculentas aí. Que vem a misturinha certinha. Mas por enquanto essa daqui vai ficar como terra para transporte. Para mim, depois que mudar, né? Eu troco tudo. Inclusive os vasos. Estou querendo usar os vasos só de cerâmica. E trocar esses vasos de plástico de algumas plantas aqui. E mais uma atualizaçãozinha aqui para vocês. Olha quem está para florir. Quem? Quem? Ela. A rainha do meu jardim aqui, gente. Rosa do deserto. E dessa vez, parece que vem muitas flores por aí, hein? Olha quantos botões. Três. Aqui tem mais três. Seis. Nove. Dez, onze, doze. Doze, dez, onze, doze. Treze. Dessa vez, acho que vem treze flores. Tomara. Porque eu nunca vi ela. Eu sei que ela também precisa trocar de vaso já. Precisa de outros cuidados. Adubação certinha. Mas eu nunca vi ela com mais de três flores ao mesmo tempo. E dessa vez, parece que vai florir muito. Eu tenho três aqui. Três rosas do deserto. Eu tive uma branca que misteriosamente sumiu do jardim. Não sei para onde foi parar. Eu só imagino, deduz o que aconteceu. Mas, não vem o caso, né? Gente, essa aqui é a atualização das minhas mudas de Amora. Tá aí já grandona já. Essa daqui, gente, é colibri. Sabe, é uma planta conhecida como... Ah, acho que é parente do mimo. Só qual o nome daquela flor, gente? Hibisco. Essa aqui é a flor do beija-flor, né? Ela lembra até a folha da Amora aqui. Mas não é, não. Isso aqui é... Minto, gente. Eu errei aqui agora, ó. Isso aqui é a Amora. E essa daqui também é a Amora. Essa daqui é a colibri. Essa daqui que tá grandona aqui é a colibri. Que é a flor do beija-flor, que eles chamam. Uma florzinha vermelhinha. Vou ver se tem aqui. Vou mostrar pra vocês. Ela florida que eu tirei da... Do caminho onde eu passo. Todos os dias aqui na parte onde eu moro. Tirei uma mudinha pra fazer. Porque quando eu for embora daqui, lembrar um pouco do lugar também, né? Apesar de eu não gostar muito. Mas as flores... São sempre bem-vindas na nossa casa, né? Essa daqui, gente. Que é chamada da flor do beija-flor. É a flor colibri aí, né? Então, na realidade... Deve chamar isso porque atrai realmente beija-flores, né? A gente sempre vê o beija-flor furando ela. Bem aqui na pontinha. Então, provavelmente por aí. Por isso que recebeu esse nome, né? De flor do beija-flor. Então é isso, pessoal. É um update rápido. Esse aqui é meu pacová, que eu amo muito. Um update rápido das minhas... Das plantinhas aqui do meu jardim. E é isso. Eu espero que... Eu não sei se eu vou fazer outro vídeo assim. Deve ser esse aqui ser o último aqui do canal. Eu espero que o próximo seja em outro lugar. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Videozinho simples, rápido. E até a próxima. E até a próxima.